Quase morri Você é louco, você é louco Ah não morri, mano Nossa, acredito, mano Nossa senhora Morri Morri, mano Puta, foi mal, velho Bet Tip de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tive a Blackjack Estabilizando esse grande sorteio Então se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tive a Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Semanaumente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tibia Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zakanage Firsts of Souls E muito mais Casse novos monstros E obtenha os novos itens aqui Em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Ai Eita Meu Deus Como assim? Como é que você morreu, menino? Não sei Como é assim, menino? Meu Deus Peraí, peraí Todo mundo sobe, todo mundo sobe Eita porra Todo mundo sobe, todo mundo sobe, todo mundo sobe Todo mundo sobe Todo mundo sobe Já tá refeita a trap Já tá refeita a trap Tô indo lá, tô indo lá Foi, foi, foi Pode vir Aí, agora Sabemos que o Cap não morre pra rét Um pouco mais tarde Tinha dois Ele deixou ali O cara da outra Da outra vez Tinha um por Tinha só o nosso E o buffzinho aí, mesmo Se quiser Olha o corno Quer pilotar essa porra Só 10 Mas tenta colocar por 20 Tem quantas horas Tem só um Mas daqui uns dias Vem um Gasaragot Oh, veio pra mim Toma Aê Vou pegar aqui, mano Não que eu sou o Zé Lutinho, mano Mas Vou lutear com as porra aqui, né? Alô, tem o Marlinho Amor, cadê? Todos da lute, velho É milho Pode durar, cara Eita, caralho Morreu Eita, caralho Eita, caralho Aê Tchau. Mano, dropou bag. De novo. Meu Deus. Dropou bag, velho. Sim, sou o crusher, velho. Clipa aí, rapaziada. Mais uma bag 3, moleque. Clipa aí, rapaziada. Clipa aí, rapaziada. Tropei com o Abraço Word. É. Tá live. Mano, sério, eu vou sair do PC agora Fica aí Olha o sério Olha o sério, eu vou sair do 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3